Conversa com o meu povo Vocações A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação a união com Deus É desde o começo da sua existência que o homem é convidado a dialogar com Deus Pois se existe é só porque foi criado por Deus por amor É por ele, por amor constantemente conservado Nem pode viver plenamente segundo a verdade se não reconhecer livremente esse amor e se entregar ao seu Criador Porém, muitos dos nossos contemporâneos não atendem a esta íntima e vital ligação com Deus ou até a rejeitam de tal maneira que o ateísmo é considerado entre os fatos mais graves do tempo atual e deve ser submetido a um atento exame É uma palavra da Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Conselho Vaticano II Daqui, nós podemos perceber como vocação tem um significado muito amplo e se aplica a toda a humanidade pois a humanidade todinha é chamada a salvação que Cristo veio oferecer Entretanto, vocação se realiza em atitudes e deveres particulares que determinam a escolha que cada pessoa faz para dar à própria vida um sentido ideal Cada estado de vida cada profissão cada dedicação aos outros pode ser caracterizada como vocação que lhe dá uma dignidade superior e um valor transcendente Mas a palavra vocação adquire um significado específico quando se trata de uma vocação especial que vem de Deus diretamente como um raio fulgurante de luz que ilumina o mais profundo da consciência humana se expressa numa entrega total da vida ao amor a Deus que depois se desdobra no amor e no serviço do próximo Trata-se de um fato tão sagrado que exige uma atenção especial da igreja justamente pelo valor da pérola preciosa que aí se expressa Esta é uma palavra do bem-aventurado Paulo VI Mais ainda A igreja não vive sem pessoas que se dediquem à evangelização A carta de São Paulo aos Romanos está escrita assim De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Ora Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém o proclamar? E como proclamarão se não houver enviados? Assim é que está escrito Bem-vindos os pés dos que anunciam boas novas E aqui está o desafio Pois a igreja não organiza uma rede de propagandistas profissionais mas envia homens e mulheres livres e voluntários seguidores de Cristo que lhe dão tudo o que eles são e o que têm com todos os riscos que este segmento comporta Com que alegria meu olhar se dirige a tantos jovens rapazes e moças que têm acolhido o chamado de Deus a esta radicalidade de vida Mas onde se encontram tais pessoas? Onde encontrar mais gente que se dedique ao anúncio do Evangelho? Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 9 versículos 37 a 38 diz A Mestre é grande Mas os trabalhadores são poucos Pedi pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita Um assunto tão delicado foi confiado por Deus a nós e a nossa oração Ele quer depender justamente de nós para que as vocações de especial consagração a ele e ao seu reino sejam despertadas e cultivadas na igreja Imensa bondade e confiança indescritível na responsabilidade das pessoas e das comunidades cristãs Aqui nasce o primeiro apelo para o mês de agosto que está para começar dedicado às vocações Se são importantes todos os estados de vida na igreja desta feita nós nos permitimos voltar o nosso olhar de forma especial a consagração específica de dedicação exclusiva à igreja e ao reino de Deus Volto à pergunta Onde se encontram essas pessoas? Em nossas paróquias e comunidades durante esse mês de agosto dedicado às vocações chegue a minha palavra aos sacerdotes especialmente aqueles que tem cura pastoral nas paróquias chamem e façam de modo bem claro e explícito este chamado pois as vocações estão presentes na igreja o que falta é trato carinho cuidado atencioso proponho que todos os padres e em todas as missas especialmente aos sábados e domingos durante o mês de agosto convoquem para o segmento de Jesus crianças, adolescentes e jovens para a vida sacerdotal, religiosa, missionária e para as novas formas de dedicação à igreja depois queira a Deus que sejam procurados pelas vocações assim despertadas e dediquem tempo para acompanhá-las onde se encontram tais pessoas? sem dúvida alguma nas famílias peço aos pais e mães que perguntem com liberdade e força aos seus filhos e filhas sobre vocação tenham coragem de abrir-lhes o horizonte dizendo que ser consagrado a Deus é um caminho de grande felicidade tenho a certeza de que existem vocações escondidas quais pedras preciosas que aguardam pais e mães capazes de as cultivarem com carinho e oração de novo onde se encontram tais pessoas? são crianças, adolescentes e jovens aos quais chegam essas palavras destinadas a esta abertura do mês vocacional é você que já sentiu um apelo irresistível pela entrega total da vida a Deus pode ser que o ambiente da sociedade não lhe favoreça responder positivamente mas muito maior do que todos os ventos que correm é a voz de Deus que ele diz ser este o seu lugar na dedicação total a ele e ao seu reino no coração da igreja onde se encontram tais pessoas? no coração de Deus por isso proponho as famílias e as paróquias rezarem durante o mês de agosto uma das mais belas e mais conhecidas orações pelas vocações Senhor da Mestre e Pastor do Rebanho faz-lhe ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite vem e segue-me derrama sobre nós o teu Espírito que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz Senhor que a Mestre não se perca por falta de operários desperta nossas comunidades para a missão ensina a nossa vida a ser serviço fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa Senhor que o rebanho não pereça por falta de pastores sustenta a fidelidade de nossos bispos padres e ministros dá perseverança a nossos seminaristas desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja Senhor da Mestre e Pastor do Rebanho chama-nos para o serviço do teu povo Maria Mãe da Igreja modelo dos servidores do Evangelho ajuda-nos a responder sim Amém conversa com meu povo querido irmão querida irmã há algumas semanas eu toquei em nosso programa em assuntos relativos ao diálogo com pessoas de outras igrejas o que ressuscitou várias interrogações e eu quero trazer algumas perguntas a respeito deste assunto para também comunicar as respostas algum tempo atrás encontrei uma pessoa amiga conversando sobre a Bíblia e a igreja católica e essa pessoa disse só Cristo salva as igrejas não salvam todos os caminhos levam a Deus todos vamos a ele por caminhos distintos dá o mesmo ser de uma religião ou outra a resposta foi que estranhava muito que uma pessoa inteligente e conhecedora da Bíblia pudesse dizer tais coisas como verdades pela metade é verdade que Jesus é o Senhor e Salvador mas não é verdade que a igreja não tenha qualquer importância não podemos negar que Jesus mesmo fundou a sua igreja sobre a pedra e a rocha que é Pedro e Jesus entregou as chaves do reino dos céus ao apóstolo Pedro para atar e desatar aqui na terra isso não é invenção de ninguém mas está claramente escrito na Bíblia e aí este amigo teve diante dos olhos o evangelho de São Mateus capítulo 13 16 versículos 13 a 19 é a passagem bíblica em que o apóstolo Simão proclama que Jesus é o Cristo filho do Deus vivo e Jesus felicitou aquele homem mudou seu nome chamou de Pedro por esta proclamação porque realmente esta fé vinha do Pai do céu Jesus logo em seguida disse uma coisa muito importante a Pedro agora eu te digo tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as forças do inferno não poderão vencê-la eu te darei as chaves do reino dos céus tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu e o que desligares na terra será desligado nos céus aí vem a pergunta para continuar a reflexão o que quis Jesus dizer a Simão Pedro Jesus dá a Pedro um novo nome Pedro no original grego está escrito Petra que significa pedra rocha quer dizer que o apóstolo teria a função de ser pedra ou rocha sobre a qual Jesus fundou a sua igreja assim Pedro foi indicado por Jesus para sempre como base visível da igreja na terra Jesus dá também a Pedro a tarefa de ligar e desligar para os judeus essa expressão significava declarar aquilo que é proibido e aquilo que é permitido então corresponde a Pedro declarar aquilo que é proibido e aquilo que é permitido na igreja de Cristo e Jesus faz uma outra promessa a Pedro as forças do inferno não poderão vencer a igreja de Cristo por mais que pessoas ou grupos desejem afundá-la nunca conseguirão mas aí essa pessoa veio com outra observação vocês não leem a Bíblia Jesus é a única rocha a única pedra e ninguém mais precisamos ler outra vez o texto Pedro pedra sobre esta pedra edificarei a minha igreja este texto está muito claro e diz que Pedro é a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja disse também a esta pessoa que em outras partes da Bíblia está escrito que Jesus é a rocha pedra fundamental e que não há outra fora de Jesus mas em outros textos a palavra pedra rocha base tem outros significados vejamos alguns todos beberam daquela bebida espiritual pois bebiam de uma rocha espiritual que eu seguia e a rocha é Cristo 1 Coríntios 3 3 11 o fundamento que ninguém pode mudar é Cristo Jesus Jesus 1 Pedro 2 4 8 colocou em Sião uma pedra fundamental escolhida e preciosa quem crê nele não será defraudado segundo esses textos Cristo é a pedra viva Cristo é a base da fé Cristo é a pedra que tem que tem mais valor para os que creem e nós que somos homens e mulheres de fé como pedras vivas é São Pedro que diz devemos entrar na construção deste templo espiritual nós nos damos conta nesses textos que Jesus é a rocha espiritual é a pedra fundamental para os que creem é a pedra angular do templo espiritual mas quando Jesus indica Pedro como pedra da sua igreja ele se refere não a pedra espiritual mas a pedra visível da sua igreja sobre a terra é claro que vieram outras perguntas mas o que Jesus disse a Pedro esse moço já estava cedendo mas o que Jesus disse a Pedro não serve para os papas é uma das grandes questões meditando bem a bíblia não se pode negar que já no antigo testamento Deus quis que o seu povo tivesse um centro visível foi Jerusalém Monte Sião e depois o povo de Deus tinha se agrupado em torno dos reis filhos de Davi quando Deus escolheu Davi primeiro rei após o desastre que foi Saúl ele prometeu que seus filhos seus sucessores estariam à frente deste reino de Deus e essa promessa se verificou em Jesus Deus o Senhor o fará rei como seu antepassado Davi para que governe Israel para sempre e o seu governo seu reino nunca terminará confira no evangelho de São Lucas capítulo primeiro versículos 32 e 33 pois bem Jesus escolheu Pedro para que fosse para sempre a base visível da igreja mas Pedro tinha que morrer então daí para frente os sucessores de Pedro que nós chamamos de papas quer dizer pai um depois do outro se tornam cabeça visível da igreja da mesma maneira que Pedro foi a cabeça visível para os apóstolos e para a igreja primitiva o Papa é hoje a cabeça visível da igreja de Cristo Jesus sabia muito bem que para manter a sua igreja no correr dos séculos era necessário uma autoridade visível que pudesse determinar quem pertencia ou não pertencia ao grupo das pessoas de fé e como se deve compreender a fé em Cristo e as exigências do evangelho se não houvesse essa autoridade visível a igreja de Cristo cairia facilmente num sem fim de pequenas igrejas isso não é a vontade de Jesus é o que precisamente aconteceu entre os grupos do cristianismo enquanto nós católicos somos uma só igreja aí temos grupos de outros setores do meio dos cristãos que se multiplicam em tantas denominações o senhor fundou uma só igreja pediu com fervor pela unidade das pessoas de fé pai santo cuida com teu poder daqueles que me deste para que eles sejam unidos como tu e eu somos um além disso Jesus também nunca abandonaria os seus apóstolos e nem mesmo a sua igreja estarei convosco todos os dias até o fim do mundo aqui existe claramente um compromisso de Jesus Cristo com a sua igreja de forma definitiva ora bem a igreja católica se distingue das demais igrejas porque está fundada sobre os apóstolos de Jesus somente a igreja católica durante dois mil anos permanece fiel e unida aos seus legítimos sucessores aqueles que continuaram a Pedro que são os bispos tendo o Papa a frente como cabeça do colégio manter esta unidade e continuidade tem sido uma coisa única e providencial na história da igreja alguns católicos muitas vezes custa esta comunhão com o Papa e lhes pareceria mais prático fundar uma uma nova igreja quem sabe reformada segundo a cabeça das pessoas naquele momento é o que aconteceu ao largo de mais de dois mil anos de história mas a nossa obediência a vontade do Pai nos permite purificar nossa fé e permanecer na única igreja que fundou Cristo com todos os limites que você ou eu possamos ter a igreja católica no seu conjunto é a única que pode dizer que permaneceu fiel aos ensinamentos de Jesus desde a fundação do mundo até hoje quando o católico apertado por protestantes muda de religião e passa quem sabe para algum grupo religioso alguma seita certamente não pensa muito nessas coisas não pensa nem mesmo o quanto sofreram missionários que trouxeram a fé para a nossa região nem mesmo pensa essas pessoas o que diriam os pais que ofereceram o que existia de melhor esse legítimo orgulho de permanecer a única igreja fundada por Jesus Cristo um bom final de semana para todos e desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém